E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Sérgio Gameplay, sejam bem-vindos para mais um vídeo E galera, hoje estamos aqui com o DreaLigaSoccer 2020, beleza mano? É a segunda partida que eu vou jogar, eu joguei uma antes de estar gravando E bom galera, queria agradecer o último vídeo, pegou 12 likes, não esperava Pensei que não ia pegar nem 10 likes, mas é isso mano, bora continuar assim Amanhã talvez eu vou estar trazendo outro vídeo né mano, como eu vou estar gravando vídeo todo dia né Tipo, eu vou estar gravando vídeo todo dia, mas menos sábado e domingo, beleza? Vai ser só de segunda ou sexta Então galera, bora lá começar aqui o jogo, segunda partida aqui que eu vou jogar Já vou pular aqui porque eu não estou nem aí mano Como vocês podem ver mano, tem tutorial ainda mano Mano, eu tenho o 19 tá ligado galera? Eu prefiro o 19 Porque, sei lá mano, é porque eu já estou mais acostumado E eu estou pensando em trazer uma série do 19 mano Porque eu já estou com o time completo lá, tá ligado? Aí eu estou pensando em trazer uma série né mano É, meio que uma série né mano Meu Deus mano, esses jogadores aqui do meu time é muito lento mano Ai, nem começou o jogo direito e já teve gol mano Será que o volume do jogo está alto? Mano, vou abaixar aqui Ai, logo de cara já teve um golzinho aí mano Já mereço o like aí mano, deixa o like Agora que bora Ai, o nome do nosso time galera É CLS, CLS, CLS FC Sei lá porque eu coloquei esse nome mano Não, tá bom mano, eu já sei mano Fica aparecendo um monte de tutorial aqui mano Que eu já sei Isso aqui não muda muita coisa, tá ligado? Do, ai, falta filho, falta, falta porigosa Eita, estamos logo vermelho Mas também, enfim, mereceu Também é uma falta que o cara fez Ave Maria, isso aí vai Isso aí vai voltar aleijado pra casa Isso aqui é diferente pra bater falta mano Galera, eu não sou muito bom de bater falta Falei mano, não sou muito bom de bater falta aqui não Mudou mano o bagulho de falta aqui No 19 é diferente mano Então bora lá mano Já o time deles estão com a menos Então já é uma vantagem aqui pra nós Opa Olha o gol Ah não velho Pelo amor de Deus Não, bora ver o replay mano Cê é doido mano Calma aí que eu perdi um gol desse cara Olha lá, na cara do gol Meu Deus do céu Mano, os jogadores desse Desse jogo aqui é muito lento mano Tô acostumado com o escanteio Tô acostumado com os jogadores rápidos né mano Porque lá no meu No meu outro time mano Nossa Sai Nossa velho, quase Ih, pensei que era o escanteio mano Nem vi Mas tá, bora lá fi Eu tô acostumado com os jogadores rápido Isso aqui é gol mano Isso aqui é gol mano Ó o gol, ó o gol, ó o gol É gol mano 2x0 pra nós Aquela crocância toda mano Vai ser goleada fi Então mano, lá no meu outro time mano Que eu tenho no Dream Dream League Soccer 2019 Mano, o time tá Brabo mano Ai, ai, ai Ai que merda mano Fiz o passe O passe muito forte Galera, se vocês quiserem deixar suas gestões aí mano Que vocês querem De vídeo mano Pode deixar Mano, esse cara do outro time é ruim demais Sabe Maria Ou eles são ruim demais Ou eu que sou bom demais né Tá ligado Bora lá Pro terceiro gol já Ih, tá impedido Nossa Vacilei Ah mano Isso aqui não tá impedido não mano Nossa senhora Eita Fiquei um bom tempo aí sem falar galera Porque eu tô concentrado aqui no jogo Não, agora eles estão começando A jogar direito Nem acabou o primeiro tempo ainda Parece que Como se fala aqui mano Demora mais uma partida aqui pra acabar Intervalo mano Bora pro segundo tempo agora Tamo ganhando de 2 a 0 Eles estão com um jogador a menos Só bora Mano, ainda não sei o que eu vou trazer pro próximo vídeo né galera E bom Até esqueci de falar mano Vocês estão pedindo pra mim Vai pela Vocês estão pedindo pra mim Trazer live né mano É Eu vou pensar sobre isso Nossa Eu vou tentar fazer live né galera Porque tipo Eu nunca fiz live Eu não Não sei nem pra onde eu tô coisando Pronto, foi Ah não Meu Deus do céu Cara Como é que não pegou Aí pronto Bora Tentar fazer o cruzamento Ai na trave mano Não, 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 não Que merda Na trave mano Não Não, isso aí merece replay Cruzamento Olha lá Por pouco mano Cê é doido Pra aparecer a notificação aqui Substituições Mano Eu não vou fazer substituições aqui não mano Mano O que mudou aqui Mudou bastante É O bagulho de bater Falta Escanteio Esses bagulho mudou mano Tá diferente E também mano No começo assim Quando cê Começa mano Dá pra você escolher o seu técnico É Escolher o nome dele Então mano Eu já escolhi mano Nem mostrei Ai Nossa mano Como é que eu errei esse gol Cara Mano Já disse Não vou fazer substituição aqui não Tô com Tô com preguiça O jogo já tá acabando 2x0 Eu queria fazer mais um Não Isso aqui é nosso Isso aqui é nosso Ó Tô livre Nossa mano Que cagada Eu nem chutei Pelo jeito vai ficar 2x0 mesmo Foi porque Esse segundo tempo aqui tá ossado Nossa Que merda Ai não mano Chutei muito forte Ah não Dá Dá Ai Quase Chutado aqui Nossa mano Já pensou Esse é um golaço Ai mano Ó Quase Cinco minutos Cinco minutos Para acabar O segundo tempo Mano Como eu disse Eu acho Que eu prefiro O 19 Ainda mano Porque Sei lá mano Acho que é porque Eu tô mais acostumado Com o 19 Opa Vontagem Era pra ser falta Minuto de acréscimo Já era Fim de jogo 2x0 E é isso mano Galera esse foi o vídeo mano Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos desse jogo Deixa seu like aí Beleza mano Vamos tentar bater a meta aí De 10 likes Mano até que eu joguei bem Até que eu joguei bem E é isso galera Até o próximo vídeo Falou Tchau